Se você quer conhecer alguns motivos para te ajudar a escolher vir ou não para o Canadá, então é só ficar nesse vídeo que ele foi feito para você. Olá, eu sou a Day, seja bem-vindo de volta ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Daytana, vim para o Canadá recentemente com meu marido e mais três gatos. Durante todo o planejamento de vir para o Canadá, nós ouvimos muitas coisas falando bem e mal do Canadá. E nós vamos dar a nossa opinião, morando aqui há três meses, se isso é verdade ou não, se a gente concorda ou não. Combinado? Essa é a nossa visão, nossa opinião, baseada na nossa realidade. Não é a verdade universal. E eu trouxe o Peter aqui comigo para ele ajudar a complementar as ideias e compartilhar também o que ele pensa e porque vocês gostaram bastante dele nos últimos vídeos que eu postei aqui. Gostaram? Gostaram, mas a gente comentou. Eu sou uma estrela. Motivos na qual as pessoas devem levar em consideração antes de decidir vir para o Canadá. Motivo 1. Clima frio. Realmente o Canadá é um país bem gelado, com sensações aí de menos 30 facilmente durante o inverno em algumas cidades. Mas eu confesso, da minha parte, o inverno não foi um período ruim. Eu realmente estou com medo do calor, do verão. Algumas regiões do Canadá chegam até menos 50, né? A gente já viu lá para aquela região de Saskatchewan. Sim. Para aquelas províncias lá, chega nesse tipo de temperatura. Aqui em Montreal bate menos 30, menos 25. Mais assim... Uma região de menos 35. É. Mas não é um problema para a gente, porque a gente gosta... Sempre gostamos. Do frio. Sempre gostamos do frio. Então, a única coisa chata, depois de você passar um inverno quase que inteiro aqui, que é o nosso caso, que a gente chegou em janeiro, a gente ficou dois meses do inverno aqui, é ter que sair na rua, põe casaco, tira casaco, põe casaco, tira casaco. Criar as camadas, né? É isso. Chega em casa, tira tudo de novo. É, isso é muito chato. Levando em consideração também que é frio somente na rua. Em casa, restaurante, transporte público, prédios completamente aquecidos. É, a gente saiu fazer compras a menos 20, por exemplo, com carrinho de compra na rua, saindo do mercado, pegando ônibus, pegando metrô, e a gente não passava frio, assim, na rua. Porque a rua é própria, a calefação funciona, então não tem problema nenhum. Então, se você não tem, vamos supor, nenhuma doença que se agrave por causa do clima frio, corre-se o risco, realmente, de você sofrer um pouco mais com as temperaturas frias, mas caso não tenha nenhum agravante, eu não tenho nenhum agravante, e hoje estou muito mais preocupado com o calor. É, eu também estou preocupado com o calor, porque hoje a gente está saindo do inverno, né? Tem um mês aí de primavera já, e já está muito calor dentro do estado. Ela está batendo 28 graus dentro do estado. 28 graus. É, então é muito quente. 28 graus dentro de casa, e lá fora, por exemplo, hoje está 12 graus. O sol que bate aqui de frente, esquenta, e as casas, as residências, viram realmente uma sauna. Porque a casa foi feita para segurar calor, né? Exatamente. Para se manter aquecida por causa das temperaturas frias. Então, eu, uma pessoa que não gosta de calor, estou muito preocupada com as altas temperaturas. Eu também. Motivo 2. Vir para o Canadá sem conhecer o custo de vida e característica das principais cidades. Quando a gente estava planejando, nós pesquisamos muito sobre várias cidades. Nosso plano inicial era ir para Vancouver, e no decorrer do planejamento e tal, a gente teve algumas coisas que aconteceram que acabaram nos trazendo aqui para Montreal. Mas, nesse decorrer, nós acompanhamos pessoas, youtubers, de todas as principais cidades. Winnipeg, Calgary, Vancouver, Toronto, de vários lugares, as principais cidades que eram nossas opções, ou possíveis opções para se levar em conta. Então, isso é muito importante, principalmente levando em consideração o custo de vida. Então, por exemplo, o custo de vida de Toronto é diferente do custo de Montreal e do custo de Calgary. O custo de Vancouver é uma das cidades mais caras do mundo para se viver. Sim. E é a mais cara do Canadá para se viver. Exatamente. Então, assim, eu não sabia disso quando eu pretendia vir para Calgary. Então, a gente descobriu isso após a nossa pesquisa de planejamento para vir morar no Canadá. Dito isso, vamos para o motivo 3. Taxa e impostos de cada província. Cada província tem seus impostos. E também o seu salário mínimo, o que vai influenciar muito nesse equilíbrio de custo e ganho. Então, isso tem que ser levado em consideração, sim, quando você vai decidir vir ou não para o Canadá. O quarto motivo que estava na lista sobre esses motivos para não vir para o Canadá é a pessoa vir para cá sem saber o básico da geografia do país. Achando que é um país pequeno, que vai conseguir transitar entre as principais capitais, por exemplo, numa conexão rápida, entre aspas, entre São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo. Aqui, nós estamos em Montreal, para ir até Toranto, por exemplo, são 5 horas. Então, Vancouver para Calgary são quase 7, 12 horas também, é bem longe. Então, entre as principais cidades, você precisa pelo menos ter um pouco de noção, tipo, Ok, vou morar nessa cidade porque eu vou conseguir transitar entre outras opções, outras possibilidades de crescimento também, né? A gente acabou escolhendo Montreal muito por ter acesso fácil a Nova York, Ottawa, Quebec City e Toron, de carro. De carro dá para ir tranquilamente, porque são viagens de 5, 6 horas para essas cidades, né? É um raio de 6 horas que dá para conhecer um monte de lugar. Para ser um lugar interessante. É, principalmente Nova York, né? Que é muito legal. Sim. Inclusive, essa viagem que a gente fez para Toronto, vou deixar na descrição aqui, porque está bem legal, a gente filmou tanto a ida como a volta. Inclusive, já fizemos uma viagem de carro para os Estados Unidos também. Motivo 5. Um dos motivos para você não vir para o Canadá é sabendo que aqui as grandes cidades são completamente espacatas. As duas principais cidades que tem ainda um pouco de agido, um pouco de vida noturna, são Toronto e Montreal. O restante, meu querido, esquece. É aquela pegada de interior, aquela coisa mais calma, é muita natureza, muito parque. Se você não escolheu uma dessas duas principais cidades, você vai acabar sofrendo, a não ser que você realmente goste de uma vida mais tranquila, seja focado na tranquilidade da cidade e não querer saber de vida social noturna. A viagem que a gente fez para Toronto, por exemplo, a minha percepção de Toronto foi que é uma cidade muito realmente parada, para o tamanho da cidade. A gente ficou muito em downtown lá, né? O trânsito é caótico, mas o movimento de pessoas parece uma cidadezinha, realmente do interior. Você não vê quase gente na rua. É estranho, é diferente. Não é igual quando a gente estava em Pinheiros, por exemplo, lá em São Paulo. Você andava lá em Pinheiros, tinham vários bares e a galera na rua andando, transitando, conversando, bebendo. Você vê um movimento de pessoas, né? E o trânsito, eu tinha as duas coisas. Agora Toronto não, você viu o trânsito, mas a calçada vazia. Tudo quieto, num silêncio, naquele dia, para a gente, foi essa percepção contínua. Sim. Sexto motivo, que tem que ser levado muito em consideração. Morador de rua e usuário de drogas. Aqui perto de casa, a gente tem um bairro aqui próximo da nossa casa que se chama Village. E na rua St. Catherine, que é uma rua imensa que tem aqui em Montreal. É uma das principais aqui de Montreal. Ela praticamente corta Montreal de um lado e do outro. Tem muito morador de rua e tem muito caracudo. Eles não fazem nada para ninguém. Só pedem dinheiro. Pedem dinheiro, ficam com o copinho do Tim Hortons lá pedindo dinheiro o dia inteiro. A gente passa muito por lá e isso não é tão legal da região, dos bairros aqui. Mas é a única rua que a gente percebeu que tem muito disso, é muito concentrado. Ali tem muito barzinho, muita balada, principalmente de final de semana ou no período da noite. Então ali se concentra muitos moradores de rua e tudo mais para poder arrecadar dinheiro. E tem galera usando droga ali, porque apesar da maconha ser liberada, a gente já viu, por exemplo, naquela última dia que a gente passou lá, a galera com injeção. Verdade! Não estava lembrando disso. A gente chama de injeçãozinha. A seringa. A seringuinha na rua. Tem essa parada aí e não é uma experiência legal ficar passando ali. As pessoas quase não falam, né, sobre essa questão dos moradores de ruas e usuários de drogas aqui de Montreal. Então era uma coisa muito escondida ou pouco falado. Mas aí eu senti um... não é que eu senti um choque, mas eu esperava, por exemplo, andar nessa rua de St. Catherine. Muito mais segurança do que eu imaginaria ser agora, entendeu? Por exemplo, a St. Catherine lá em downtown já não tem problema nisso. Não, não tem. Já não tem nada. Agora aqui tem bastante. Nós estamos aqui perto de Tapinô. Então, Tapinô, Mudri e Berri. Então, nesse trecho do metrô, né, nessa parte de cima, essas três estações, a gente sentiu muito morador de rua. Muito morador de rua, muito usuário de drogas. Muitas pessoas alteradas. Tanto pro lado do álcool, como pro lado de drogas, no lado mais mental, realmente. Não vieram pra cima da gente, nem nada do tipo. Mas são situações que você tem que levar em consideração pra poder decidir vir pra cá ou morar pra cá, nessa região que a gente tá, ou não. Exatamente. Se você não for morar nessa região aqui, eu não sei de outro lugar em Montreal que tenha problema nisso. A gente anda muito a pé. A gente nunca sentiu isso que a gente sente nessa rua principal aqui em outros lugares. Então, é muito da localização também que você escolhe. Outro motivo pra você decidir não vir pro Canadá é se você não tiver uma boa base financeira antes de vir colocar o seu plano Canadá em ação. Podem dizer o que for, mas a menos que você venha com uma oferta de trabalho já fechada que você vai chegar aqui no primeiro dia e vai estar trabalhando, você precisa ter uma boa base financeira. Tem que ter uma boa poupança aí, um bom investimento por trás, porque você vai precisar do dinheiro pra comprovação que o governo existe. Sim. Já começa por aí. O governo existe. Você não consegue sair do Brasil e vir pra cá, morar aqui, clicar pra um visto sem ter uma comprovação financeira exigida pelo governo com o extrato bancário da sua agência aí no Brasil. Então, você vai ter que ser comprovado e isso depende muito do perfil. É um casal? É uma pessoa sozinha? É um casal com filhos? Um filho? Dois filhos? Três filhos? Para cada tipo de cenário, o valor de comprovação financeira, ele muda e ele é cobrado em dólar canadense. Então, no nosso caso, por exemplo, foram quantos, qual a comprovação? Para um casal sem filhos. 21 mil? 21 mil dólares. 21 mil dólares. Canadenses. Aí a gente tem que ter esse dinheiro convertido no real parado na conta. Essa é a matemática. Mas é aquilo. Quanto mais dinheiro você conseguir guardar, melhor. Porque assim você vai ter uma segurança a mais e não acertar qualquer emprego que apareça pra você. Exatamente. E se você precisar gastar com alguma coisa, alguma emergência, que você vai poder usar esse dinheiro um pouquinho por mês pra fazer o mercado, usar o transporte, pagar um aluguel, pagar alguma emergência médica, por exemplo. O que você precisa? Exato. O importante é dizer que esse dinheiro é seu. Ele só vai precisar, você só vai precisar comprovar pro governo que você vai ter condições de chegar no Canadá e se instalar aqui. Exatamente. Em moradia, em alimentação e transporte público. Não precisa pagar nenhum boleto pro governo, colocar esse dinheiro em nenhuma conta do governo, esse dinheiro fica na sua conta, com você, e você só manda o extrato do banco pro governo, só isso. Sétimo motivo pra você levar em consideração, antes de vir pro Canadá, é conhecer os principais programas de imigração. Muitas pessoas só levam em consideração o Express Entry, né? Então muitas vezes, por exemplo, aqui pro Quebec ele já não funciona. O Quebec é uma província francesa, então ela sai um pouco da curva em vários aspectos, inclusive no programa de imigração. Então é muito importante você estudar, pelo menos por província ou por principais cidades, vários programas diferentes, pra poder entender qual programa se encaixa melhor na sua realidade. Tanto de idioma, como de formação, como de idade. Eu acompanho muito os Irmãos Présia, eles já falaram que o Canadá em si tem mais de 60 tipos de imigração. Cada província tem seus próprios programas de imigração, além do programa federal. Então tem províncias que é mais fácil você imigrar, por exemplo, as províncias do Atlântico, tem programas de imigração mais fáceis pra você, e você não precisa falar francês, por exemplo. Aqui no Quebec já é pedido que você fale o inglês e o francês. Eu não falo francês, eu falo francês. Ainda não, mas a gente vem no programa de imigração pelo college. Programa de imigração não, nós vamos estudar, nós somos visitantes temporários, mas o programa de imigração mesmo vai acontecer depois que eu terminar meu college e a gente aplicar pra residência permanente. Tem vários programas que te ajudam a vir mais rápido, mas muitas vezes não são os mais baratos. Então tem que ver até onde você tá disposto a pagar mais pelo plano de imigração, o seu plano de vir pro Canadá, ou espera um pouco mais e já aplica como imigrante direto. Exatamente. Que nem aqui no Quebec, os colleges privados podem oferecer o visto de estudo e o visto de trabalho pro cônjuge, mais PGWP de até 3 anos. No nosso caso, a gente optou por comprar o college, a gente veio pelo college, a gente tá aguardando o visto de estudo dela e eu vou ganhar o visto de trabalho aberto do Canadá. E depois da formatura, aí a DAE, eu vou poder trabalhar aqui por mais, até por mais 3 anos dentro do Canadá, em qualquer lugar do Canadá. Isso conta pra depois da entrada PR, que é a residência permanente aqui dentro. E tem outra coisa, esse tipo de imigração pelo college, ele é o mais fácil, mas é o mais caro. O nosso college custou 18 mil dólares. Então nós temos que pagar os 18 mil dólares, já pagamos uma parte, e mais a comprovação dos 21 mil dólares na conta. Isso. Vai sofrer. Então. Próximo motivo, que eu já nem sei mais qual que é o número. Baixo nível de idioma. Na minha opinião, isso é muito válido. Porque você tá começando a vida num outro país, e se você não tiver um nível de idioma considerável, no caso de Montreal, né, o inglês ou o francês, é melhor você ficar um pouco tempo mais no Brasil, se dedicar mais a melhorar, né, aprimorar esses idiomas antes de vir pra cá. É verdade, mas nós temos um nível de francês básico. Mas em compensação, nós temos o inglês. Em compensação, a gente tem o inglês intermediário e avançado. Nesse caso, isso facilita a nossa comunicação, porque Montreal é uma cidade bilingüe. Aqui no Canadá tem um site, não é oficial no Canadá, mas é um site muito interessante, que a gente pode usar pra simular o quanto a gente vai ganhar aqui, o quanto geralmente as pessoas ganham por ano, pra você simular por mês, e ele já te dá o quanto de imposto isso vai ter retido de você, direto na fonte. Então a gente vai linkar esse site aqui na descrição, pra vocês conseguirem simular o quanto vocês vão ganhar por ano, e o quanto que isso vai ser tomado de imposto de vocês. Eu fiz uma simulação, por exemplo, ganhando 300 mil dólares, eu ganhei isso muito bem, ganhei 300 mil dólares por ano, o governo ia me tomar cerca de 47% de todo esse valor de imposto, né? Aqui no Quebec. Aqui no Quebec, entre provincial e federal. Isso. E lembrando que cada província tem um salário mínimo e uma taxa de imposto diferente. Próximo motivo. Não venha pro Canadá se você não estiver disposto a recomeçar a sua carreira profissional, se seu nível de idioma não estiver tão bom. É muito difícil você conseguir um emprego aqui, vamos supor que você saiu do Brasil e lá você tinha um cargo de diretor. Um cargo assim, cargos mais altos de empresas ou, sei lá, engenheiros e caras desse tipo, precisam conversar com seus times, negociar com o cliente, fazer reuniões com presidentes, outros diretores e precisa ter um nível de idioma muito bom a nível técnico e nível comercial. Se o seu nível de idioma, tanto no francês quanto no inglês, for um nível de diário, vida diária, de pegar um metrô, ir num restaurante, ir numa festa, conversar com alguém na rua, não é o suficiente pra você manter um cargo alto. Quanto melhor o seu inglês, quanto melhor o seu francês, mais fácil de atingir esse nível de diretoria, de se recolocar, de conseguir salários mais altos, consequentemente. E muito depende da área que você tem a formação, né? Eu já ouvi casos de pessoas que não precisavam do inglês ou do francês no dia a dia e acabou trazendo um tradutor durante a entrevista, porque durante o dia a dia não ia ser necessário comunicação com o público ou com outras pessoas do tipo, não lembro ao certo qual profissão era. Mas que isso foi permitido e a pessoa acabou conseguindo a vaga. Então muito depende de qual área que você vai. Se for uma profissão que precise de um relacionamento entre times ou com o público, você vai precisar pelo menos de um inglês bom e um francês intermediário pra manter um mínimo de conversa. Próximo motivo a se levar em consideração é você repensar o seu hábito de vida em relação de ter alguém pra fazer algumas coisas específicas pra vocês. Como por exemplo, manicure, empregada doméstica, babá, montador de imóveis, mudança, todos esses serviços que precise de outra pessoa realmente pra fazer alguma coisa, aqui é muito bem valorizado, né? Paga-se muito bem pra essas profissões também. Então caso você seja, uma dica aí pra você vir pra cá. Essa galera é geralmente muito bem remunerada aqui. É que no Brasil tem uma desvalorização muito grande. Aqui o preço que a pessoa, né, que o profissional dá no seu trabalho, as pessoas aqui tem o costume de não querer negociar. Isso faz com que essas pessoas tenham um cargo mais valorizado. Então vai depender, você vai estar disposto a abrir mão desses pequenos luxos que você tinha no Brasil pra poder vir pro Canadá? Décimo segundo motivo pra você colocar na sua lista é sobre você conseguir ficar tempo longe da sua família e dos seus amigos. Eu acho que isso é muito verdade, principalmente pelo fator de que depois que você vem pro Canadá, a mesma que você já tenha se estabilizado aqui, você vai demorar pelo menos um ano e meio, dois, pra conseguir ter condições, tempo e férias pra poder voltar pro Brasil e rever a sua família. É isso que a gente veio pra cá ciente disso, né? Pra ficar pelo menos aqui uns dois anos sem voltar pro Brasil, sem ter férias, sem nada. Principalmente por causa das minhas aulas. É. Então se você é muito apegado aos seus amigos, à sua família, pode não ser uma boa decisão vir pra cá pra ficar muito tempo. Por mais que Toronto e Montreal tem voos direto para São Paulo, né, pra algumas cidades do Brasil. Mas não são baratos. A menos que você seja herdeiro, aí fica realmente fácil de você ir pro Brasil... Quando quiser. Quando quiser. E também, já fazendo parênteses, principalmente festas, casamentos, velórios. Então você tem que estar com um emocional muito bom pra conseguir passar essas datas longe das pessoas mais importantes pra você, que provavelmente ficaram no Brasil. E que pode acontecer, né? Pode acontecer alguma emergência, alguma coisa e você não conseguir voltar pro Brasil. Então são coisas pra se levar em consideração. Se você consegue ficar muito tempo ou não longe da sua família, dos seus amigos. E tem também a questão do planejamento, né? A galera que tá no Brasil, hoje não é mais impossível viajar pra fora. Com um pouquinho de planejamento, dá pra galera combinar, se organizar financeiramente e vir pra cá. Então foi isso que a gente já tá fazendo, né? Sim. Lá, minha mãe já tirou o passaporte. Minha sogra, meu sogro, meus cunhados já tiraram o passaporte. Já tiraram o visto americano e já tiraram o visto canadense de turismo. Então eles já vão vir pra cá esse ano, já tão se planejando. Então tem tudo isso também, né? A gente pode não conseguir ir, mas eles conseguem vir pra cá. Inclusive foi a partir dessa dificuldade que eles tiveram em fazer passaporte, visto e planejamento de viagem que eu resolvi começar uma série nova aqui no canal. E aí, partiu mais uma? Que eu tô ensinando agora, no momento, a parte burocrática, né? Passaporte, vistos. Mas em breve eu vou ensinar como pesquisar passagens aéreas, como fazer reserva de hospedagem pra que todo mundo consiga tirar realmente esses sonhos do papel. Inclusive, vou deixar aqui e se inscreve no canal, ok? Se você tá gostando dessas dicas e se você gostou dessa ideia da série de te ajudar a planejar a viagem. E por último, e não menos importante, não venha pro Canadá se você não tiver disposto a abrir mão de certos costumes do Brasil. Porque principalmente o Canadá é muito multicultural. E se você não tiver disposto a interagir com pessoas de outra nacionalidade e não tiver disposto a abrir mão de alguns costumes que você tem no Brasil, é melhor você não vir. Porque aqui a cultura é muito boa. O Canadá em si não tem uma cultura canadense, né? A cultura gastronômica do Canadá é muito... pouco variada. Então é o quê? Puccini, é um bagel, é... coisas pequenas, né? Mas aqui, principalmente em Montreal, nos grandes centros, tem muita variedade do nosso tradicional, né? Comida italiana, comida japonesa, tem muita comida indiana, muita comida chinesa. Tailabesa. Tem todas as nacionalidades que temos aqui. Então se você não tiver disposto a abrir a sua cabeça pra experimentar e conhecer culturas novas, fica no Brasil. É, não pode ter preconceito, né? Porque, como a gente falou, você vai encontrar muito chinês, muito japonês. Sim. Muito... tem russo, tem galera da África. Tem... Tem muita gente. Tem muito muçulmano, né? Então tem bastante indiano. Então, assim, não dá. E, assim, é muito no... Você sai na rua, você tromba com um. Então não é bem espalhado, ó. A gente anda no... pega o metrô, a gente vê brasileiro, vendiano, africano, todo mundo. Gente do mundo inteiro. Você quase não vê o quê? Canadense. Canadense mesmo. É menos. Mas tem muito imigrante. É. Por exemplo, eu precisei fazer o Pé, foi, né? Que é um curso de inglês voltado pro inglês acadêmico, né? Pra quem vai estudar aqui no Canadá. Eu tive três professoras. Apenas uma era nascida no Canadá. Mas os pais dela tinham a vida da Ucrânia. Aí outra foi ucraniana e a outra professora foi indiana. Então foi muito diferente a cultura. E os alunos também. Foi legal por causa disso. Você pega sotaques do mundo inteiro. Eu estudei com japoneses, com chilenos, com italianos. Teve gente do mundo inteiro nesse... nesse período que eu fiz esse curso. É bem legal que você vai se conectando com essas outras culturas, né? Eu fiz vários amigos lá e a gente já tá combinando se encontrar quando eles chegarem aqui em Montreal também. Tem mais uma coisa a acrescentar? Eu acho assim, se você quer sair da zona de conforto, quer aprender melhor um novo idioma, praticar mais o inglês, aprender o francês, que seja. Conhecer gente nova, fazer um curso. Vem pro Canadá. Ou vai pros Estados Unidos, ou vai pra Udall, vai pra algum lugar. Mas sai de onde você tá e vá. Esse é o meu conselho. Então, resumindo, pesquise, vá atrás de informação, não fique só no mundo do País das Maravilhas achando que aqui tudo é perfeito. Nenhum país é perfeito. Nem está longe, hein? E é importante você ter como realidade esses motivos que vão fazer você sair do Brasil ou não. Por exemplo, pode ser que algum desses motivos fala, ok, não estou disposta a abrir mão. Ah, mas estou disposta a ir pra um outro país que esse requisito não vou precisar cumprir, né? Não vou precisar largar a mão. Então é tudo questão de você colocar realmente na balança. Escreve, coloca o prós e os contras e tudo mais pra ser uma mudança muito leve, né? Então quando você realmente quer uma coisa, as coisas fluem pra que aquilo realmente aconteça. Então você só precisa estar disposto a abrir a cabeça e aceitar essas coisas que estão chegando até você. Depende do que é problema pra você no Brasil, o que é problema aqui. Pra gente, o problema do Brasil era que a gente estava exposto à violência em São Paulo. São Paulo é uma cidade muito boa. Eu adoro São Paulo. Se eu vou estar morando no Brasil, é pra lá que eu vou. Mas você andava todo dia na rua pra atender os pacientes, estava exposto, né? São Paulo tem assalto, o cara encosta de volta, o cara te bota a arma na sua cara. O Brasil também tem uma altíssima carga tributária com tudo que você compra. A política é muito instável. A questão financeira é muito instável por causa de anos e anos e anos que a gente passa de inflação lá dentro. E aqui no Canadá, nos Estados Unidos, na América do Norte como um todo, não existe esse problema tão grave, tão escancarado. Não é o que a gente tem visto, pelo menos, né? Então a gente não tem, pelo menos, o problema da violência extrema. Aqui a gente já eliminou. O que é problema pra você? Pra mim, eram esses problemas e eu resolvi. Eu vi uma frase essa semana que realmente é justamente isso que você precisa levar em consideração. De qual Brasil você quer sair? Essa vontade de a gente vir pro Canadá começou do ouvir, pra quem não sabe. E até então ele morava no interior, não é? Quando surgiu essa vontade. A vida é super boa. Exatamente. A vida no interior é uma vida tranquila, lá em Santa Cruz, porque é uma cidade que você não tem crime, ninguém te assalta na rua. Nunca vi isso lá, nunca teve. Quais são os motivos e de qual Brasil você tá querendo deixar de lado pra alcançar coisas novas, né? E me conta aqui embaixo, você concorda, discorda desses pontos que nós trouxemos aqui? Deixa sua opinião aqui embaixo com respeito, hein? Por favor. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, compartilha com a galera, deixa seu like aqui, posta nas redes sociais. Um beijo e bora viver a vida dos sonhos.